Heróis da Bíblia, você também pode ser, é só em Deus confiar, vem fazer parte desse time de heróis, sim, de heróis de outra pátria. Gênesis ao Apocalipse, pela fé eles venceram, Abel, Enoque, Noé e Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, é ler pra crer, a lista é longa e tem até mulher, eles venceram. Mas o principal foi ele, Jesus, vencedor incrível, Jesus, vencedor invencível, Jesus, Jesus, meu herói, Jesus, meu herói, Jesus é o herói, rei, rei, rei! Amém! Amém!